A cena agora é caustico, o artista vastito Faz sons de plástico, barras são materiais contrafeitos Examino os defeitos dos vossos adidos Low skill, vocês estão em todos fodidos Não há still, porque eu escrevo o que vivo Kill Bill, mete um vanil, eu esvazio o arquivo Nenhuma carpa viva tem esta linha Invertebrada, racismo é uma espinha entalada Branco na peladinha, com carapinha rapada Tenho sangue da banda, que dizem estar atrasada A mim parece que escrevem o futuro Na Tuga não há MC, show artistas de Kudur Eu posto fotos sem cautela, tenho PJs a dar gosto Só naquela, não discrimino, ninguém é perfeito A tua atitude é que gera ou não respeito Para se fala barato, vale mais estar calado Pode estar orientado sem mostrar bling bling Ou acordar com o mandato, em vez de campainha Din, din, queres bifes tecnológicos é sem espiga Tenho terra de seres morfológicos para o teu giga Rap é timing patológico mas tem ginga Idade é um relógio onde a gente paga o fia Toma cagar para o flow, porque toda a gente quer o estético Meu dilema é fonético e poético Cético a dormir cedo, no arrego ortopédico Giro no léxico, de que mundo sem retorno Quem é o dono? Já não sei qual Valia guita mas a bruxa é fedida Não fui eu que escolhi, passado é passado Respeto sem problemas com nenhum cipriano Estou fora da fronteira com uma tropa siciliano A vir à gregusa, há muita branca mas eu nem dou uso Nasci para jogar na vertente ortográfica No Damaiense o Mister, chamávamos ferográfica Tenho manos que dão na fruta Até que a carteira caduca Ou foge nas mãos de uma bilha brazuca Tu só vais ser rapper quando não o fores Meteres a língua na tomada e carregares nos interruptores Bueda gangster no clipe com bueda tropas Já vi muito Casper a ser esperado à porta dos cotas Olha o passarinho, cresci no ninho de cobras Aqui quem tu gostas é que te faz o ninho És potado porque se sente o cheiro a porco Pálido, vejo a lâmpada a queimar da pele do corpo Na back tenho os vossos cotas Por haver outro pai e do caro filho Good fight, better speed O que é isso?